Não tem mais graça nos teias garras E eu observo sua verdade Minhas vontades Suas vontades Sondam de mim Não tem mais graça nos teias 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 E eu, e eu, e eu, e eu Você não faz as desculpas Não ajuda Não comemora A nossa vitória A nossa derrota Tu não consola Me chama de trás Não tem mais graça nos teias Não tem mais graças E teus 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 allen Quem vai dar esse tempo, só o anuncia, só o anuncia